Olá, acompanhe as notícias dessa quarta-feira, dia 28 de fevereiro. O desemprego ficou em 12,2% no trimestre encerrado em janeiro. Isso significa que 12,7 milhões de brasileiros estão sem emprego, segundo o IBGE, em comparação com o trimestre encerrado em dezembro, a taxa subiu 0,4%. De acordo com o Instituto, a alta ocorreu por motivos sazonais, uma vez que janeiro é um mês em que muitos trabalhadores temporários são dispensados. Em compensação, o indicador está abaixo do registrado no trimestre encerrado em janeiro de 2017, quando a taxa era de 12,6%. O mentor do estupro coletivo no Piauí, que chocou o país em 2015, foi condenado a 100 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. A justiça entendeu que Adão José de Souza, de 43 anos, comandou quatro adolescentes no estupro de quatro jovens em Castelo do Piauí, em maio daquele ano. Além de violentadas, elas foram torturadas e arremessadas do alto de um penhasco. Uma das jovens morreu 10 dias após o crime. Os adolescentes que participaram do estupro foram condenados a cumprir medidas socioeducativas e um deles foi assassinado pelos comparsas dentro de um centro educacional. Na Europa, ao menos 24 pessoas morreram por causa da onda de frio. A Polônia é o país que registra o maior número de mortes, com nove vítimas fatais, seguida pela Lituânia, com cinco, e França, com quatro. Na Estônia, por exemplo, a temperatura chegou a 29 graus negativos durante essa noite. Alguns países batizaram o forte frio de Fera do Leste, já que as baixas temperaturas têm origem na Sibéria. O Giro fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.